Os valores de Januária estão na cultura, no meio ambiente, no patrimônio histórico, entre outras maravilhas. Estudantes do curso em Administração do Instituto Federal do Norte de Minas, Campus Januária, criaram uma empresa simulada para oferecer experiências relacionadas às atividades de um administrador dentro do mercado. A empresa é a Tauri, turma de 120 alunos do curso de bacharelado em Administração, que tem como missão promover de forma profissional e organizada o turismo e a cultura da cidade Januária, conforme explica Dian Lucas, o presidente da empresa. A Tauri é uma empresa simulada que geralmente tem em todas as turmas, e o intuito da empresa simulada é justamente para que a gente tenha conhecimento de como é a vida no mercado de trabalho lá fora. E nessa nossa turma, ela decidiu resgatar um pouco do turismo e da cultura da cidade Januária. Então, o nosso trabalho aqui dentro da Tauri é justamente promover a cultura, o turismo, para que as pessoas da cidade e do nosso município, que na maioria das vezes não têm conhecimento nenhum sobre a nossa cultura, sobre os pontos turísticos que tem aqui no município de Januária, que Januária tem uma cultura extremamente rica, tem diversos atrativos turísticos e que na maioria das vezes eles são negligenciados. Então, a nossa visão aqui da empresa era justamente trazer para a população o conhecimento que Januária tem, essa riqueza cultural, essa riqueza turística. Nós temos o Parque Nacional Cavernas do Peruassu, que muita gente nem conhece. Nós temos Cachoeiras do Pandeiros, diversas manifestações culturais, o Carnaval, que é muito conhecida e que muita gente, muitas vezes, residente aqui do próprio município, nem faz ideia que ela existe. Então, o nosso trabalho é justamente trazer para a população esse conhecimento e também, através desse trabalho, a gente está conseguindo conhecimento na área do turismo. A gente tem entrado em contato com diversos setores do turismo na cidade, rede hoteleira, rede de restaurantes. Então, tudo isso está agregando bastante para o nosso conhecimento e também está servindo de experiência para a gente e está deixando uma bagagem muito bacana aqui para a nossa turma. A principal visão da Tauri é divulgar as potencialidades turísticas e eles já têm percorrido vários lugares, inclusive o Peruassu. Olha, a gente tem feito diversas pesquisas de campo, a gente tem feito visitas em loco, já fomos no Peruassu, já fomos no Pandeiros, estivemos várias vezes na praia, em outros pontos da cidade também, fazendo a cobertura em loco dos eventos. E nós estamos catalogando todas essas informações e reunindo em um guia. E ao final do semestre a gente vai disponibilizar esse guia em formato de site, onde as pessoas vão poder acessar e encontrar todas essas informações que a gente tem coletado desde o semestre passado. Foram dois semestres que a gente está trabalhando aqui nesse projeto da Tauri e ao final desse semestre agora, que se encerra em março, a gente vai disponibilizar todas essas informações em um guia. Então a gente tem utilizado as pesquisas em loco e está fazendo todo o processo de juntar essas informações para depois disponibilizar. Está vendo como o turismo abre as portas, né? Está aí esses jovens futuramente formados e já profissionais nessa área da administração, lidando com o nosso turismo.